Vídeo Silva do canal Universo de Cartões, galera eu quero fazer um vídeo hoje mais de um sabafo né Estou um pouco chateado com o It, eles mandaram essa luz notificação para mim, como nós vemos aqui dia 23 de 2 de 2022 E agora a data desse vídeo é dia 18 de 4 de 2022, tá certo? E a notificação diz assim, Ei It libera meu limite, meu limite, participo do jogo libera meu limite Para conseguir um aumento de limite de 300 reais né, no limite do seu cartão de crédito It, toque aqui para conferir Ei It, libera meu limite, é a segunda notificação, quer ganhar mais 300 de limite no cartão de crédito It, é fácil Gasta mais de 15 nas faturas de março e abril de 2022, paga as faturas em dia, mantenha seu nome limpo Use seu cartão de crédito It e aproveite dia 23 de 2 de 2022 Tá certo, essas foram as duas notificações que o It mandou para mim comprar 15 reais ou mais em março e abril Eu comprei mais de 15 reais nesses dois meses para ver se eles iam cumprir essa promessa né Eu me senti um pouco enganado né, porque o meu nome não foi para SPC e paguei as faturas É antes, muito antes mesmo, tá certo? Eu gosto sempre de pagar as faturas adiantado, tá certo? E FI foi pagar uma conta caduca minha, tá certo? É, ou seja, e até agora, dia 18 do 4, esse aumento de limite não veio, tá certo? É, se você também recebeu essa mensagem, notificação enganosa, tá certo? É, mentirosa né, porque promete e não cumpre Se você recebeu, comente aí embaixo aí do nosso vídeo, tá certo? Porque eu pessoalmente me senti enganado né, me senti feito um trouxa né É, porque prometeram que eu gastasse, gastei, cumpri a missão E não me deram o aumento, o bendito aumento, tá certo? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal E ative o sininho para receber notificações